Música Ele vem de 4'8, meu Deus do céu! Eu não estou acreditando! Para a Argentina, o ProNex vai falar um pouco sobre o carro aí, se liga a impressão dele aí. Vocês não tem noção do tamanho dessa turbina, é 105mm de ouro, é um agracismo muito grande. Se liga, se liga! Música Um abraço aí para o Fuzaro, levanta o Fuzaro. Vamos juntos, chapa! Música 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 7'3! Música Música Ele vem de 4'8, meu Deus do céu! Eu não estou acreditando! O que que é isso? 4'8 a 303 km por hora! Eu não estou acreditando! 7'3! 7'3! Semana absoluta! 7'3! 8'8! O que é isso, meu Deus? E o seu gol exemplarmente preparado pela equipe Vitor! E o Max Atelho! Que final de semana! O que é isso? O que é o recorde mundial, caraca! O que é o recorde mundial? 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 Ele está empelotizado! Todo mundo parabenizando, mostrando que a pista está em condições para... Pô, tudo o que dá! Tudo o que dá! Chega a ser impressionante! 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 O que é o York deogo? Chega a ser impressionante! Chega aoング 아ien! Vão, quequeira! Chega ao nosso Constituição! Vão, M需! Nos ouvindo que gouvernement! Vão, me pedimos que competição! Vão, Mín Xor águia de puta! Vão, Tomi Rams! Caralho costumes! Por 3 centésimas no torno a Lugui! Vamos! Bem cortito, não? Seguimos fazendo marcas! Agora estamos em cima. 100 metros e 200. 94 e 4 é bom. Vamos! Vamos! 4,24! Vamos! 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 Mamá que venia fuerte! Que grito querido! No te abrazo mas! Casi me he quebrado cotilla! El grandelo! Vamos! 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 Vamos!